Olá, este é o Boletim UFPR, trazendo para você os destaques da semana. Seja muito bem-vindo. A Universidade Federal do Paraná comemorou o 85º aniversário do curso de graduação em Geografia, juntamente com os 25 anos do programa de pós-graduação em Geografia e do setor de Ciências da Terra. O evento aconteceu no dia 24 de novembro, no hall do edifício João José Bigarela, situado no Centro Politécnico. No evento, estiveram presentes alunos, professores, representantes do departamento e setor, além do reitor e pró-reitores da UFPR. A cerimônia marcou a abertura da exposição Pioneiros das Geossciências da UFPR, que retrata a história da faculdade, destacando as figuras importantes nas geossciências, como Reinhard Mac, Camil Gemael, João José Bigarela e Riad Salamuni. Para mais detalhes sobre o evento, acesse o QR Code aqui abaixo. Duas obras da editora da UFPR foram reconhecidas na nona edição do Prêmio Abeu, organizado pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 17 de novembro, na cidade de São Paulo. A obra As Diferentes Moradas das Palavras, Contos de Escritoras em Tradução, organizada pela professora Nilceia Tereza de Siqueira Pedra e publicada pela editora da UFPR, recebeu o primeiro lugar na categoria de Tradução. A coletânea conta com a participação de vários tradutores e surgiu da disciplina Crítica e Prática da Tradução 3, no curso de Letras da UFPR. Já o livro História da Gramática, de José Borges Neto, publicado também pela nossa editora, conquistou o terceiro lugar na categoria Linguística, Letras e Artes. A obra aborda mais de 2 mil anos de história da gramática, sendo um marco nacional na área e um novo referencial para este campo de estudo. Parabéns aos autores premiados! A aprovação das políticas afirmativas na UFPR aconteceu em 2004, quando a universidade passou a reservar uma parte de suas vagas para estudantes negras e negros. A decisão foi histórica e veio antes da aprovação da Lei de Cotas Nacional. Além disso, foi um passo importante da nossa instituição na busca da diversidade e da inclusão. Para celebrar e debater as duas décadas desse acontecimento, o documentário Pela Porta da Frente – A Aprovação de Políticas Afirmativas na UFPR terá uma exibição programada aqui na universidade. O material foi produzido com uma equipe de estudantes da universidade sob a coordenação da antropóloga Judite Gomes da Silva, do Núcleo de Antropologia da Política, do Estado e das Relações de Mercado. O material também contou com a colaboração da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD. A exibição acontece no Salão Nobre do Curso de Direito, no Prédio Histórico da Universidade, na quinta-feira, dia 30, a partir das 7 horas da noite e tem entrada franca. O uso de ferramentas de inteligência artificial para a criação artística e profissional é um tema que tem levantado várias questões, principalmente com relação a seus usos e a autoria dessas imagens, textos e até vídeos. Esse é o tema do episódio mais recente do Plural, que debate a aplicação e disseminação dessas ferramentas. Participaram do programa o professor de Direito da UFPR, Marcos Vachóvix, e Alexandre Dias Pereira, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Eles participaram da 17ª edição do CODAIP, Congresso Internacional de Direito Autoral, que aconteceu na UFPR e também contou com a presença de outros pesquisadores e especialistas nessa área. Se você quiser acompanhar esse episódio completo, basta acessar o QR Code, que está logo aqui abaixo. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!